Vamos ver se dá tempo de chegar lá na trilha da cachoeira. E mais uma vez... Amarrando o cadarço. Amarrando o cadarço pela 35ª vez. Mais uma sede aí da... Unidade de pesquisa. Unidade de pesquisa de Campo de Jordão. A oportunidade de tratamento de água, isso sim. Não sei nem aqui que a Minalba pega a água, não. Olha lá. Isso aí não, hein, mano. A água da Minalba acho que vem tudo daqui. Veja quantas caixas d'água ali, meu? Ó. A gente passou por uma cachoeirinha artificial ali atrás, mas não era aquela lá não. É a água? Cristalina, hein? Uhuuu! Uhuuu! Meu Deus! É uma cachoeira enorme! Eu estou impressionado! É, vai querer tomar um banho de cachoeira? Bom, essa aqui foi uma trilha da cachoeira. Cachoeira é mais uma corredeirazinha do que uma cachoeira, né? Mas é isso aí. Foi duas trilhas hoje. Chega de oito florestal. Um abraço e até a próxima. Olha que legal! Parquinho de diversão. Vai acabar a bateria. Ai ai ai, que merda!